de ragu, se você perder essa receita, porque tem que sair daqui a pouco, depois você vai lá para o nosso site e pega completa, tá? Tudo bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. Renato Matos aqui com a gente, lá do Boxe de Itália, que eu sou fã demais da conta. É uma honra ter você com o nosso cliente. Filho da minha amiga Lucilene Matos, que faz aqueles vestidos chiquérrimos de festa. Quando eu vou nesses eventos que eu coloco aqueles vestidos chiquérrimos, é tudo da mãe dele. Exatamente. O Renato, já me perguntaram aqui, o Fer, o que é ragu? Ragu, na verdade, ele é um molho vermelho, tá? Geralmente ele é feito à base de mirepois, que é com cenoura e salsão, mas vou fazer uma versão aqui sem isso daí. Vai vinho e ele é um molho bem concentrado. Geralmente, eu indico sempre o ragu para estar utilizando com alguma coisa um pouco mais neutra, né? Por exemplo, o nhoque de batata doce aí que eu trouxe, mas também dá para fazer com macarrão. Dá para fazer ele com musseline de batata baroa, que fica uma delícia. Então, tem várias opções aí. Várias, é, variações, né? Variações. Mas é um molho vermelho mais encorpado. Mais encorpado, feito à base de vinho e geralmente também com mirepois, mas a gente vai fazer uma versão sem aqui hoje. Tá, aí a gente pode fazer de carne, carne desfiada, carne moída. Carne, osso buco, costela. Aqui a gente vai fazer calabresa, né? Não, essa daqui é a linguiça toscana. Ah, é linguiça toscana. Linguiça toscana, gente. Mas dá também para fazer a base de calabresa também, sem problemas. Tá. Vamos passar os ingredientes aqui, que eu estou vendo que tem bacon aqui também. Vamos. Então, aqui vão 150 gramas de bacon. Tá. Tá? Cebola e alho, eu já processei junto aqui. Meia cebola e quatro dentes de alho. Ok. Aqui tem 700 gramas da linguiça toscana. Daí tem que tirar ela da membrana, né? Tirar dos gominhos, né? Para ela poder, porque a gente quer... Desfaz toda ela. É, ela vai funcionar como se fosse realmente uma carne moída depois de frita, né? Tá. A gente tem aqui o extrato de tomate e o tomate, que é o concacê, cortado ele brunoise, né? Que é aqueles quadradinhos para a gente poder... Calma que você está falando muito chique aqui. A minha dona de casa não vai entender. É, então vamos explicar. Calma. Vamos explicar. O tomate, que tomate que é que você falou? Não, o tomate é o tomate comum. Mas o tomate concacê, ele é sem casca e sem semente. Ai, que chique isso. Eu não sabia. Também. Olha aqui, gente. Quando o tomate é sem casca e sem semente, a gente fala concacê. Exatamente. Chique isso. E aí o corte é brunoise, que é aquele quadradinho cubito. O cortadinho, né? Exatamente. Então, tomate sem pele e sem semente, cortado quadradinho. Exatamente. É isso que o Renato falou. Fechou. O que mais, Renato? Não, daí o restante é tempero, né? Sal, açúcar, né? Que eu, particularmente, gosto muito de colocar um pouco de açúcar no molho vermelho. Não é para tirar a acidez. A gente sempre... É um erro falar que o açúcar, ele tira a acidez. Para mim, tira a acidez. Tem que apurar no fogo e aí... Quanto mais apura, mais tira a acidez? Molho de extrato de tomate, quanto mais fica no fogo, melhor é. Por exemplo, lá no... Eu só estou aprendendo um monte de coisa com o Renato hoje. Lá no nosso restaurante, por exemplo, né? No box de Itália, o molho fica em média 3 horas no fogo, 3 a 4 horas, às vezes até mais, dependendo da... se o tomate está muito... Entendi. Então, é bem... Para realmente ter uma receita bem tradicional mesmo, requer dedicação. Paciência, dedicação. Ali, o que você já colocou na panela que ela está fritando? Não, aqui, na verdade, é só um processo um pouco para frente, que a gente vai começar aqui, porque como, infelizmente, o nosso tempo é curto... É verdade. Então, assim, o molho, ele requer um certo tempo que a gente, infelizmente, não tem. Então, a gente vai começar aqui e aqui é só para já ir esquentando, para a gente mostrar uma etapa futura. Fechou. Podemos começar? Podemos. Vamos lá. Então... Primeiramente, a gente coloca o azeite. Ok. E aí, sempre entra primeiro o bacon, tá? Porque o bacon, ele... Dos ingredientes aqui de fritura, de refogar e fritar, ele é o que demora mais. Então, é importante, nessa receita especificamente, a gente está utilizando um bacon magro. Por quê? Porque a linguiça toscana, ela já tem uma certa quantidade de gordura. Então, a gente procura pegar um bacon, se possível, de pernil ou então um exemplo desse que se for de manta mesmo, um que seja magro, né? Tá. E aí, aqui é refogar. E aí, aqui é refogar. Uhum. Né? A gente tem que, na verdade, ter uma certa paciência aqui para refogar. E aí, depois, nós vamos adicionar a cebola e o alho. Tá. É que, na verdade, a cozinha, ela... Você deixa o bacon fritar até ficar bem fritinho, bem crocantinho? Como é que é? Depende da receita. Entendi. Depende da receita. Para esse caso aqui, como a gente está, na verdade, fazendo um ragu, ele não é assim, porque a gente não quer dar aquela textura da crocância. Tá. Tá? Agora, tem pratos que a gente realmente... O carbonara, por exemplo. O carbonara, por exemplo. O carbonara é crocantinho. Ele é crocantinho, mas, assim, é uma... É porque tem várias variações, né, Fernanda? Gente, essa é uma opção minha, que eu quis criar lá no meu restaurante. Originalmente, ela não é, entendeu? Entendi. É, porque o carbonara, ele é feito, na verdade, com pancetinha e tal, originalmente, mas a nossa versão aqui, a brasileirada, né, cada um faz um pouquinho aí, lá para a gente poder, a gente fez ele crocante, que particularmente eu gosto bastante. Ah, eu gosto também, hein? E uma vez ele crocante, pode colocar molho, que ele não vai murchar? Pode, ele não murcha. Aí tem que ter, na verdade, para fritar, ele tem uns segredinhos, né? É? Vai contar seus segredinhos aqui? Não, a gente vem aqui, se você me convidar de novo, vai ser assim, eu venho. Já está convidado, então. Se for para contar segredos, gente, está convidadíssimo. Será um prazer, com certeza. A gente vem. É que, na verdade, assim, o bacon, aí para ele poder ficar crocante, ele tem que ter uma quantidade maior de óleo e tal, daí a gente pode fazer em uma oportunidade futura. Que nesse aqui, no caso... Esse aí foi pouquinho óleo. Ele é pouco óleo, né? E a gente não... E ele mesmo solta um pouquinho, ele é magro, mas vai soltar um pouco. Ele é magro, mas ele acaba soltando, né? Ó, eu vou adiantar um pouco o processo, pedir licença aí para o pessoal de casa. Tá bom. Por quê? Porque, né? Como o nosso tempo é curto, o certo era fritar ele um pouco mais. Um pouco mais. É, para ele ficar mais... Aproximadamente quantos minutos? É... Para a dona de casa saber. É de 10 a 15 minutos, depende muito também do fogo, né? Esse aqui, por exemplo, é um fogão de indução, né? Então, ele é um pouco diferente também do tempo dele, né? Você gosta desse tipo de fogão? Eu gosto, viu? Eu me mato para fazer receita aqui no programa com esse fogão. É, ele é um... Eu gosto de ver o fogo, Renato. É, eu na verdade assim... Se está baixo, se está alto. Eu gosto de ver a chama. Ah, eu gosto de ver a dupla ainda, né? Que é um industrial, né? Bora lá, o que vai agora, então? Tá, então agora a gente coloca aqui a cebola e o alho, né? Que como eu falei, a gente já processou junto. Quatro dentes de alho e meia cebola, tá? Perfeito. Receitinha passando no vídeo aí para vocês também. Quem perdeu, depois vai lá no nosso site. Aí aqui... Cheiro... É, pena que o pessoal de casa não pode sentir, né? Pois é, está demais. Ó, aí vai o que agora? Aqui, na verdade, tem um segredinho também, que eu sempre costumo também a dar a dica, que é o quê? Jogar um pouquinho de sal, porque o sal, ele desidrata, que aliás, ele ajuda a desidratar a cebola. Tem gente que tem um probleminha com cebola, né? Com relação à crocância da cebola, a textura, né? Verdade. Que gosta de cebola, mas não gosta da textura da cebola. Juro, o sal ajuda, então... Aí o sal, deixa eu dar só uma... A não deixar ela tão crocante. É, a não deixar. Ela, na verdade, ela desidrata, né? E aí ela... Vou fazer o seguinte agora, Renato. Enquanto refoga mais um pouquinho aí com a cebola... Certo. Eu vou chamar o intervalo... Tá ótimo. Pra gente deixar mais fritinho. Tá. E daqui a pouco a gente volta seguindo o passo a passo dessa receita, tá bom? Convidado. Então, olha essa receita, gente. O que a gente fez no intervalo? Mostra essa daqui, ó. A gente colocou a calabresa só, tá? Fritou mais um pouquinho o bacon com a cebola. Isso. E colocamos a calabresa. Colocamos a linguiça. Aqui vai deixar fritando o quê? Uns 10, 15 minutos também. É, ela vai uns 15 minutos pra chegar... Não é a calabresa, gente. É a linguiça. Linguiça toscana. Aqui tá 10, 15 minutos. Isso. Aqui ela vai fritar até chegar nesse ponto aqui, que a gente vai dar uma adiantada pra poder... Perfeito. Posso? Aqui a gente pode. Isso. Aqui a gente não tem esses 15 minutos, né? É, a gente infelizmente não tem, né? A gente coloca aqui e já tá bem fritinho. Passou 15 minutos. Passou. Olha, que mágica. E aí ela já fica nesse ponto aqui, ó. Bem fritinha pra gordura também, né? Ela não ficar aquela gordura crua, né? Tá. E aí aqui a gente vai acrescentar o tomate, que são 5 tomates. Ai, deixa eu lembrar o tomate. Pode pôr. Tomate com KC. Com KC. Isso. Ah, é chique. Sem pele e sem semente. E o extrato de tomate. Tá. Isso daí você vai deixar quanto tempo apurando, Renato? Agora aqui ele fica no mínimo 30 minutos. Gente, o segredo da acidez não é o açúcar. Fiquei chocada. O açúcar disfarça, né? Por isso que o pessoal diz que é o açúcar. Só que aqui, Fernanda, até eu peço desculpa aí, inclusive o pessoal de casa, eu acabei esquecendo. Na hora que ela tiver, tinha que ter colocado o vinho tinto pra poder... Antes de colocar o molho. É, antes de colocar o molho. Eu, na verdade... É que tá dito, Renato, ele tá olhando ali, ó. A gente tem 3 minutos pra encerrar o programa e tá correndo. Eu tô correndo aqui. Peço desculpa, tá? Não tem problema. Tem que ter colocado o vinho antes, tá? Mas não dá pra pôr agora? Eu vou pôr, tá? Tá. Mas o ideal mesmo é colocar ele junto com a linguiça. Fritinha. Que é pra ele poder fritar, inclusive, e evaporar o álcool, né? Perfeito. Tá, mas aqui... A linguiça tá ali bem quente. Isso, a linguiça bem quente. Joga o vinho e depois o tomate e o extrato. E depois o tomate e o extrato. E aí ele vai ficar aqui... Que cheiro! Já subiu um cheiro aqui. Você viu como é gostoso? Já subiu um cheiro. O vinho, ele dá um aroma fantástico, né? Ó, aí aqui, na verdade, o que a gente coloca? A gente tem aqui também um sachê de ervas. Aqui pode colocar qualquer coisa que a pessoa quiser, né? Eu, no caso aqui, tô usando manjericão e louro, tá? Mas esse sachê aqui é uma maneira boa, que eu também sempre, a gente utiliza lá, pra não ficar pedaço. Tem gente que não gosta, né, de ver as ervas. Como as ervas, essas aqui são aromáticas. Então a gente coloca ela junto aqui, ó. Isso é embrulhão no quê? Isso aqui é uma gase esterilizada. É própria pra... Não, é gase esterilizada, como ela é esterilizada... Mostra bem pertinho, mostra. Mostra bem pertinho aqui, gente. Que legal isso! Aí coloca a erva que você gosta. Coloca a erva que gosta. Amarra. Amarra e joga aí dentro. Exatamente. E não vai ficar com gosto? Nada. Não, gase, não? Ela é esterilizada, não fica com gosto nenhum. Que legal, que daí não fica com aquele tamanho de louro, aquela folhona na boca. Exatamente, aquela louro que é difícil de tirar depois, né? Então tá aqui, ó. Adorei essa dica. E agora aqui... Só não pode esquecer de tirar. É. Agora aqui a gente põe sempre um pouco de água, né? Porque ele precisa de tempo. E essa água, inclusive, a gente vai tendo que ir colocando até ela chegar aos poucos, né? E... E tá pronto. Fogo... Fogo baixo, Renato? Ah, no começo pode colocar um fogo alto, porque se fosse fazer naturalmente já estaria bem quente, né? Porque a gente teria acabado de fritar a linguiça, né? E aí ela vai... Depois, pra poder ficar ali os 30 minutos, vocês vão botar no fogo baixo e esperar ela com calma. E aí que é o que tá acontecendo aqui, gente. E aí vai chegar, na verdade... Olha lá. Com licença. Vai chegar neste ponto aqui, ó. Vocês podem observar, ó. É um molho bem consistente. O cheiro, gente! Também tá aqui ainda, ó. Olha o sachêzinho aqui, ó. Olha o sachê! Que legal! Você vê que ele não tem problema nenhum. Renato, eu já posso? Aqui? Pode, pode. Aqui tá quentinho, gente. Olha que prato. Olha a apresentação do prato também, né? Por favor. Olha aqui que coisa mais linda. E aí você serve com uma massa. Com uma massa. Aqui, no caso, é um nhoque. Esse é um nhoque de batata doce, que a gente tem lá na loja, vendo, inclusive, o nhoque de batata doce. Ele é muito bom. Deixa eu pegar um mojinho aqui. Dá um mojinho aqui. Nossa, que nhoque leve. O nhoque é bem gostoso, né? Pelo amor de Deus, Renato. Renato! E aí? Deus te abençoe, meu filho. É gostoso, né? É prático, rápido. Meu Deus! De parar tudo, tudo, tudo mesmo. Para parar tudo. Para tudo. E, na verdade, Fernanda, é uma receita bem barata, né? Porque a linguiça, né? Pois é. Eu tô falando, ela não é uma linguiça cara, né? Deixa aqui, ninguém rela. Vou te dar um beijo. Obrigada, viu, querido? Eu que agradeço. Beijo na Denise, beijo na Lu. Mando sim, com certeza. Viu, pra todo o pessoal lá do Banco de Parque. Muito obrigado por ter me convidado, viu? Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Vai voltar para os segredos, hein? Toma, vamos lá. Beijo vocês amanhã, meus amores. Às duas e quinze da tarde, tá? Não pode falar de boca cheia, né? Beijos. Fiquem com Deus. Até amanhã.